O suspeito de participar de um sequestro relâmpago em São Paulo foi preso hoje depois de uma perseguição digna de um filme de ação. Dois homens renderam uma mulher no estacionamento de um shopping e fizeram diversas compras com o cartão roubado. A polícia os identificou e foi à casa dos suspeitos. Um não estava e o outro fugiu. Começou então uma perseguição com todos os ingredientes de um roteiro eletrizante. Até que um morador deu a dica O bandido fugia pelo alto, mas de repente desapareceu. O homem caiu dentro da casa de uma senhora que foi feita refém junto com a neta. Os agentes negociaram rapidamente e tiraram o suspeito do guarda-roupas. Ele foi detido e reconhecido pela vítima na delegacia. O segundo suspeito ainda não foi encontrado. O do Brasil, o dia 1, o dia 1, o dia 1 e o dia 2 e o dia 1 e o dia 2 e o dia 1.